Música 19 de abril é comemorado o dia do índio Para celebrar a cultura indígena e evidenciar a contribuição dela para a sociedade brasileira Acontece no auditório Noé Mendes, na UF, a 14ª Semana dos Povos Indígenas Esse ano o tema do evento é a construção da política indigenista no Piauí Entre os dias 17 e 19 de abril, uma série de encontros acontecerão Para debater essas e outras questões que envolvem os povos indígenas no Piauí É a saúde que nós andamos atrás que nós não temos Saúde ainda, a permissão de saúde, só permitimento e aí não chega em nossas mãos Aí nós andamos atrás para poder chegar lá em Piripiri Nós queremos educação que nós não temos também E terra para nós poder sobreviver a direito, a projeto, para chegar em nossas mãos E a gente poder continuar a trabalhar Aí nós queremos uma terra para poder sobreviver Sandra Regina, que é descendente de índios e professora Fez parte do debate sobre direito à educação dos povos indígenas O que nós precisamos é da educação Porque os nossos jovens vão para a escola de branco e estão se perdendo as tradições A questão do toré, a questão das ervas, da pesca, da caça Nós ainda temos isso nas nossas comunidades Mas que os nossos jovens estão perdendo porque saem da comunidade, vão para a escola de branco Lá eles se envolvem com outras coisas e vai perdendo o interesse pelas tradições A TV O Dia acompanhou boa parte dos debates O meu povo, o povo indígena do Piauí, é completamente esquecido, colocado de lado Nós não temos políticas direcionadas dentro do Estado do Piauí para nós Ao longo dos anos vem se fazendo a semana dos povos indígenas Só que não existia um direcionamento Antes era só para pousar, para se sorrir, botar a mão no ombro do índio E dizer que está tudo bem que no Piauí existe índio Só que no Piauí existe índio que acordou para a luta E nós vamos buscar o que é nosso, os nossos direitos Também participaram da mesa de debates O representante da Secretaria de Educação e Cultura, Cláudio Rodrigues Raimundo Nonato Nascimento, coordenador de pós-graduação em Antropologia da UFP E a professora doutora Carmen Lúcia Lima, que presidiu a mesa Nós vamos estar falando, refletindo sobre o direito que os indígenas possuem em relação à educação E aí a gente vai estar fazendo um diálogo diretamente com a SEDUC Porque dentro da estrutura do Estado brasileiro As secretarias de Educação do Estado É competência delas a criação das escolas indígenas E aí é importante a gente dizer que há mais de 10 anos Os povos indígenas do Piauí estão reivindicando os direitos indígenas A Secretaria do Estado do Piauí, ela pode criar, ela deve criar As escolas indígenas nas comunidades, nos municípios Onde os indígenas estão organizados e fazendo essa reivindicação Onde os indígenas estão reivindicando os direitos indígenas Obrigado.